E aí pessoal, belezinha? Esse não é exatamente a parte 2 daquele vídeo onde eu falo sobre porteiro e vigilante. É porque eu esqueci de falar sobre a reciclagem do vigilante, então é um vídeo curto só pra eu poder realmente falar sobre isso. E se você não viu a primeira parte, vai lá ver o vídeo e depois você volta aqui, tá bom? O meu colega que foi assaltado acabou de passar aqui na frente do condomínio com uma sacolinha, coitado. Perdeu a mochila, né? Fui assaltado. Mas é complicado, vidas de trabalhador tem dessas, né? Então vamos lá, reciclagem. Graças a Deus o porteiro não tem que fazer essa reciclagem, mas o vigilante tem que fazer. E é puxado, viu? De 2 em 2 anos o cara tem que fazer, senão não pode exercer a função. E, cara, o valor é alto. R$450 é mais caro do que o custo de porteiro. E não é nem pra ter um conteúdo novo, é só pra revisitar conteúdos antigos e mais aulas teóricas ali. E você tem que matar em 5 dias essas aulas, então muitas vezes fica intercalando ali entre a escala 12x36 e o curso, né? Então é puxado demais. Aquela animação de trabalhar na área, aquele ímpeto que você tinha no começo, você já não tem mais. Você já trabalha ou está desempregado. Então não é mais aquela coisa de novidade, é bacana, você tá aprendendo alguma coisa, você vai ganhar um novo salário. Não, é só realmente pra manter aquilo que você já tem. E o que acontece muito, e aconteceu com o porteiro que trabalhava aqui também, que também era vigilante. O que acontecia? Ele deixava vencer a reciclagem. E por que isso acontecia? É comodismo, né, pessoal? Não julgando ele, falando que isso é uma coisa horrível, mas é bem comum pra falar a verdade. As pessoas vão lá, fazem o custo de vigilante, não conseguem ali ingressar na área imediatamente, né? Tem aquele período de procurar emprego, não sei o que e tal. Dificuldade por causa da falta de experiência. E acaba aparecendo um trampo de porteiro, ou controlador de acesso, ou de fiscal de piso. A pessoa vai lá e acaba pegando esse emprego, né? E fica nesse emprego por vários anos, e acaba por não fazer a reciclagem. E aí, sabe como é que é, né? Fica aquele clima de, pô, eu fiz o curso à toa. E aí quando a pessoa sai desse serviço de porteiro, ela quer ir trabalhar na área de vigilante. Ela vai tentar de novo. E aí tem que fazer a reciclagem, tem que pagar aquilo de novo. E, putz, aí imagina o problema. Você sem dinheiro, desempregado, tem que pagar ali 500 reais pra fazer a reciclagem. E pode cair naquilo de novo, de não conseguir arrumar emprego imediatamente. E aparecer outro de porteiro. E aí você acaba abraçando por causa da necessidade. Quando vem e passou outros dois anos, sua reciclagem venceu. E você vai ter que fazer de novo. Então, é complicado essa questão da reciclagem por causa disso. Meu conselho pra vocês que estão nessa mesma situação, tenha ali o curso de vigilante, estão trabalhando de porteiro, estão com a reciclagem atrasada e não vê motivo pra fazer a reciclagem. Meu, faça a reciclagem. Pague todas as suas contas ali, deixe tudo em dia. E comece a procurar emprego de novo, cara. Comece a fazer entrevista. Eu sei que é muito chato você trabalhar e fazer entrevistas. Porque muitas vezes a entrevista não dá em nada. É só desperdício ali de dinheiro, né? Com condução e tudo mais. Felizmente, hoje em dia tem muita entrevista online. Então, já ajuda um pouco, mas mesmo assim, né? Quem não manja muito de tecnologia, fica difícil. Mas, não desista, entendeu? Não é porque você não conseguiu naquele momento que agora você não vai conseguir. Então, assim, e aquilo? Você não tem mais aquela necessidade de aceitar qualquer coisa. Então, você pode, quem sabe, até escolher um pouquinho mais. Escolher o mais próximo de casa, que tenha um salário melhor. Você já tá trabalhando, você não tá naquele aperto que você tava no começo. Então, meu conselho é não desista. Continue procurando, porque uma hora vai aparecer, entendeu? O vídeo de hoje foi um vídeo mais curto mesmo, só pra poder falar desse assunto que eu acabei esquecendo. Não se esqueça de ver a primeira parte desse vídeo. Vou deixar o link aqui em cima. Então, clica lá pra assistir. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Valeu e é nóis!